O meu coração é bandoleiro Em cada rosto, em cada olhar Ele inventa uma paixão Esse meu coração Me sufoca, me provoca, judia de mim É teimoso, é insistente, é sempre assim E o pior que essa dor só dói em mim Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Não quero mais essa aventura pra sofrer Pra que amargar tantas derrotas no amor Meu coração, você precisa me entender Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Você tão fácil se apaixona por alguém E o pior que eu sofro a desilusão Meu coração não faz assim comigo não Esse meu coração Me sufoca, me provoca, judia de mim É teimoso, é insistente, é sempre assim E o pior que essa dor só dói em mim Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Não quero mais essa aventura pra sofrer Pra que amargar tantas derrotas no amor Meu coração, você precisa me entender Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Você tão fácil se apaixona por alguém E o pior que eu sofro a desilusão Meu coração não faz assim comigo não Vem, vem me dar teu carinho Eu estou tão sozinho Sofrendo por você, sofrendo por você Por você Sei que fui eu o culpado De não estar ao teu lado Vem, vem me socorrer Não tenho alegria Eu não tenho paz Quem eu tanto amo Já não vejo mais Minha cama é vazia Minha noite tão fria Eu preciso de ver Vivo na solidão E o meu coração Só chama por você Só chama por você Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Não tenho alegria Eu não tenho paz Quem eu tanto amo Quem eu tanto amo Já não vejo mais Quem eu tanto amo Já não vejo mais Minha cama é vazia Minha noite tão fria Eu preciso de ver Vivo na solidão Vivo na solidão E o meu coração Só chama por você Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Foi lindo Foi lindo aquela noite Ficou No pensamento meu Aquele amor gostoso Que a gente fez Menina o teu sorriso Teus olhos lindos acendeu O fogo da minha paixão Que queimou Que queimou o meu coração De amor De amor Eu já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Ontem ouvi sua voz Pelo telefone Tremi de emoção Menina Quando você Vai voltar Pra mim Eu vou levando a minha vida Sempre assim Morrendo Morrendo de saudade De você Eu juro Nunca mais Não vou te esquecer Foi lindo aquela noite Ficou No pensamento meu No pensamento meu Aquele amor gostoso Que a gente fez Menina o teu sorriso Teus olhos lindos acendeu O fogo da minha paixão Que queimou Que queimou o meu coração De amor De amor De amor Eu já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Ontem Ontem ouvi sua voz Pelo telefone Tremi de emoção Menina Quando você Vai voltar Pra mim Eu vou levando a minha vida Sempre assim Morrendo de saudade De você Eu juro Nunca mais Não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina Não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina Não vou te esquecer Analisando o que eu fiz Entendi Você tem razão Você é quem me faz feliz Eu imploro o seu perdão Te amo Te amo E nunca imaginei Meu amor De lhe machucar Machucar Só um pouquinho vacilei Porque tentei lhe enganar Na terra ninguém é perfeito Você sabe que é verdade Eu sei que tenho os meus defeitos Mas tenho as minhas qualidades Mas tenho as minhas qualidades Porque você não abre os olhos Pra ver todo o meu valor Meu valor Perdoa de uma vez por todas E me mata de amor Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Na terra ninguém é perfeito Você sabe que é verdade Eu sei que tenho os meus defeitos Mas tenho as minhas qualidades Porque você não abre os olhos Pra ver todo o meu valor Meu valor Perdoa de uma vez por todas E me mata de amor Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Se outro homem lhe conquistar Se outro homem lhe conquistar, não vale compreender Só vai complicar, pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Com esse corpo de menina linda Esse sorriso de mulher parceira És o tesouro que eu procurava O sonho bom, a paixão verdadeira Que eu conheci e me entreguei Em você eu vi tudo que eu sonhei Aquela noite foi inesquecível Quando eu toquei o teu corpo sensível Fiquei nervoso e muito emocionado Me parecia um anjo dourado Que me seduziu com o seu calor Que me conduziu pra fazer amor Ao entrar no quarto Você ligou a luz do abajur Achei tão lindo olhar seu corpo nu Fiquei molhado de tanto desejo Perdi o juízo Peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços Fui ao delírio com seus loucos beijos Aquela noite foi inesquecível Quando eu toquei o teu corpo sensível Fiquei nervoso e muito emocionado Me parecia um anjo dourado Que me seduziu com o seu calor Que me seduziu com o seu calor Achei tão lindo olhar seu corpo nu Fiquei molhado de tanto desejo Perdi o juízo Peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te sufoquei Te sufoquei e te prendi em meus braços Fui ao delírio com seus loucos beijos Ao entrar no quarto Ao entrar no quarto Você ligou a luz do abajur Achei tão lindo olhar seu corpo nu Fiquei molhado de tanto desejo Perdi o juízo Peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços Fui ao delírio com seus loucos beijos Fiquei molhado de tanto desejo Feito anjo Você entrou na minha vida Saiu como se fosse uma bandida Roubando o meu pobre coração Me seduziu E destregou a porta do meu peito Agora eu não encontro jeito De me livrar de vez dessa paixão Estou sozinho Sem teu carinho Na solidão E agora o que é que eu faço Sem você na minha vida Sem tua boca pra beijar Sem teu corpo pra abraçar Sem você minha querida E agora o que é que eu faço E agora o que é que eu faço Nessa vida sem você Tudo pode se acabar Pois se você não voltar De paixão eu vou morrer E agora o que é que eu faço Sem você na minha vida Sem você na minha vida Sem tua boca pra beijar Sem teu corpo pra abraçar Sem você minha querida E agora o que é que eu faço E agora o que é que eu faço Nessa vida sem você Tudo pode se acabar Pois se você não voltar De paixão eu vou morrer E agora o que é que eu faço Sem você na minha vida Sem tua boca pra beijar Sem teu corpo pra abraçar Sem você minha querida E agora o que é que eu faço Nessa vida sem você Tudo pode se acabar Pois se você não voltar De paixão eu vou morrer Tudo pode se acabar Pois se você não voltar De paixão eu vou morrer E agora o que é que eu faço Esse teu ciúme é demais Difícil até de suportar Você me tira do sério Faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente Um dia ele acaba com a gente Pare com essa loucura Vamos viver eternamente Vamos viver eternamente Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Precisamos viver em paz Faço coisas que não Faço coisas que não sou capaz Faço coisas que não sou capaz E se teu ciúme é doente Um dia ele acaba com a gente Um dia ele acaba com a gente Pare com essa loucura Vamos viver em paz Vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois Nossas brigas tem que chegar ao fim Não, não vamos destruir nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Graçom amigo por favor traga cerveja Se veste a mesa, hoje eu quero é beber Garçom, confesso que estou apaixonado Que eu estou desesperado, mas não vou lhe aborrecer Garçom, confesso que estou apaixonado Eu estou desesperado, mas não vou lhe aborrecer Garçom, quem é esta mulher que está sentada? Ali calada, sem dizer o que ela quer Garçom, se ela hoje fica ao meu lado Pode aumentar a conta que eu vou lhe pagar dobrado Garçom, se ela hoje fica ao meu lado Pode aumentar a conta que eu vou lhe pagar dobrado Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Meu coração se agita quando eu vejo essa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Meu coração se agita quando eu vejo essa mulher Leve o show de Oswaldo Lemos pra sua cidade Ligue 0-98-3653-1918 Quando ela passa, todo mundo fica olhando Me perguntando, querendo saber quem é Eles não sabem que eu estou ficando louco Que eu estou morrendo aos poucos Pelo amor dessa mulher Eles não sabem Eles não sabem que eu estou ficando louco Eles não sabem que eu estou ficando louco Que eu estou morrendo aos poucos Pelo amor dessa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Meu coração se agita quando eu vejo essa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Meu coração se agita quando eu vejo essa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Meu coração se agita quando eu vejo essa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita, meu coração é bonita Diga que eu não estou, em vez de uma história qualquer E diz que arranjei outro amor, se ela liga outra vez Pode dizer que eu saí, se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou, aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou, aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado Quando me conheceste, triste e desiludido Eu era realmente uma alma vegetal Porque no meu passado, de tantas amarguras Deixuras e baixuras, para nunca mais amar Porém, apareceste, tão nega e tão cativa Como se fosse alívio para mim essa madura E eu nem percebendo que era falsa, negativa Errei mais uma vez e quebrei a minha ajuda Cheguei à conclusão, que as mulheres são iguais Juraste ser sincera, e não me queres mais A tua falsidade, foi mais uma lição Quando me conheceste, triste e desiludido Eu era realmente uma alma vegetal Porque no meu passado, de tantas amarguras Deixuras e baixuras, para nunca mais amar Porém, apareceste, tão nega e tão cativa Como se fosse alívio para mim essa madura E eu nem percebendo que era falsa, negativa Errei mais uma vez e quebrei a minha ajuda Cheguei à conclusão, que as mulheres são iguais Juraste ser sincera, e não me queres mais Juraste ser sincera, e não me queres mais A tua falsidade, foi mais uma lição Segundo que exemplo, bateu o coração Cheguei à conclusão, que as mulheres são iguais Cheguei à conclusão, que as mulheres são iguais Juraste ser sincera, e não me queres mais A tua falsidade, foi mais uma lição Se eu te exemplo, bateu o meu coração Coração, coração Coração Essa noite tá marcado, pra gente se encontrar E que loucura Eu já deixei a luz do quarto apagada Pra gente se amar, a luz da lua Não veja a hora do ponteiro do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais esse desejo E com teu lado, eu quero logo, amor Não demora Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijando sua boca Fica louca de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito descarado Você gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina Já me diz que tá gostoso E quer de novo Chega, chora Chega, chora Essa noite tá marcado, pra gente se encontrar E que loucura Eu já descei Eu já descei a luz do quarto apagada Pra gente se amar, a luz da lua Não vejo a hora do ponteiro do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais esse desejo E com teu lado, eu quero logo, amor Não demora Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijando sua boca Fica louca de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito descarado Você gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina e já me diz que tá gostoso Quer de novo Chega, chora Chega, chora Chega, chora Chega, chora Amor Chega, chora É por causa dela toda essa tristeza, todo meu penar Ela foi embora Ela foi embora O que faço agora é beber e chorar A minha vida sem ela é um rio de tristeza Mar de solidão Pra afastar a tristeza Vou beber cachaça Vou beber cachaça no pé do balcão Pra afastar a tristeza Vou beber cachaça no pé do balcão Ai, eu bebo e choro Ai, eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Ai, eu bebo e choro Ai, eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Eu te falo dos teclados Eu te falo dos teclados Dessa tristeza Todo meu penar Ela foi embora O que faço agora é beber e chorar A minha vida sem ela é um rio de tristeza Mar de solidão Pra afastar a tristeza Vou beber cachaça no pé do balcão Pra afastar a tristeza Vou beber cachaça no pé do balcão Ai, eu bebo e choro Ai, eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Ai, eu bebo e choro Ai, eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Ai, eu bebo e choro Ai, eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Ai, eu bebo e choro Ai, eu choro e bebo Ai, eu bebo e choro E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Tchau, tchau 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 Outra vez eu cheguei tarde E te encontro a acordar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde Nos lugares onde andei Já dormi Em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Não via Hoje euisha Green Todos 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 Padre 2019 Agora é caro, agora é caro, agora é caro 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 Final da história, você sem rumo mais uma vez E como o rio busca amar, você vem me procurar E encontra em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor, faço amor, como nunca fiz Perco a cabeça, me queimei seu fogo Eu sem juízo, faço seu jogo Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Te boto em meus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu, você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui